Eu me lembro aqui, presidente, algumas frases de Deltan Dallagnol e de Moro que os levariam agora, diante dessa denúncia, a pedirem demissão, a se afastarem do parlamento, se seguissem aquilo que eles fizeram com o presidente Lula, naquela época ex-presidente Lula, hoje novamente nosso presidente Lula, durante todo o período em que o perseguiram por algo que nunca provaram. Mas é bom lembrar algumas dessas frases que foram ditas. A mais cérebre delas foi falada por Dallagnol, que tinha convicção, mas não tinha prova. Agora foi mostrado por Tacla Duran provas contra ele. O que ele diz, por exemplo, disso que dizia Moro, presentes evidências claras de crime de corrupção, não se deve permitir o apelo em liberdade do condenado, salvo se o produto do crime tiver sido integralmente recuperado. O Moro vai se autoprender? Vai pedir demissão do Senado, depois das provas apresentadas? Ele diz ainda, mesmo vista com reservas, outra frase de Moro, não se pode descartar o valor probatório da colaboração premiada, que é o que fez hoje Tacla Duran. E segue o Moro, é instrumento de investigação e de prova, válido e eficaz, especialmente para crimes complexos. Ora, Moro, você agora está experimentando aquilo que você espetou com imprudência, como dizia Dallagnol, sem nenhuma prova, mas com convicção. Mas porque eram delações premiadas, valiam. E agora, vale a delação premiada de Tacla Duran, que disse que vocês os fizeram extorsão de 5 milhões de dólares e que ele depositou 613 mil dólares? Tacla Duran denuncia e mostra provas. O que Dallagnol vai fazer? Continuar Moro imbundo, andando por este plenário, fingindo que nada a ver? Ele, que era o paladino da Lava Jato, que combinava com Moro, quem, inclusive, iria depor para condenar os culpados que o próprio Moro julgava, mas antes de julgar, os culpava. Lembram disso? E depois, agora eles vêm com essa conversa de que este que faz a delação não tem valor ético e moral. Mas e os outros que eles escutavam? Que eles sabiam que eram corruptos, que tinham interesse em descaracterizar o presidente Lula. Esses valiam, Moro e Dallagnol, não valiam estes. Isso só mostra que o que eles fizeram a vida inteira nessa Operação Lava Jato não foi combater a corrupção, foi atividade política na veia. Era isso que Dallagnol e Moro faziam pela Lava Jato, era perseguir os seus opositores, que eram exatamente os que são de esquerda, os que têm um posicionamento político e ideológico contrário à ideologia de Moro e Dallagnol, que hoje são confessos bolsonaristas. Tanto assim que Moro saiu do juízo para ser ministro de Bolsonaro, o super-ministro de Bolsonaro, que é prova mais cabal do partidarismo e da ideologia que eles colocaram no judiciário. E quando eu vejo pessoas falarem, coitado da família do Moro, eu pergunto, Moro, você já devolveu o iPad do Arthur, neto do Lula, que veio a aparecer, que você foi lá na casa do Lula e confiscou o iPad do neto dele? Eu fiz essa pergunta ao Moro quando ele era super-ministro na Comissão de Justiça e ele nunca respondeu, você já fez justiça à dona Marisa, que você não a colocou como inocente como manda o Código Penal, aquela que havia também falecido? Ora, Moro, você nunca teve dó daqueles que você perseguiu e agora vem de mimimi se fazer de coitadinho numa operação que cheira a armação, que é essa sequace, em que querem agora dizer que o PT tem alguma coisa a ver com o PCC e ninguém acredita. Moro, peça demissão, Dallagnol, saia desse parlamento que aqui não os merece vocês.